Boa noite a todos, a todas, a todes, boa noite comunidade cultural brasileira. Vocês sabem, boa noite gente, boa noite a todos, todas e todes. E agora o momento que todes estávamos esperando. Neste momento convidamos todas, todos e todes para imposição de respeito, ouvir a execução do lino. Boa tarde a todas, a todos e a todes. Convidamos a todos, a todas e todes a se colocar em posição de respeito para a execução do lino.